É isso aí pessoal, aqui está a caixa de som CRDC Smart, aqui está todos os acessórios que acompanham, aqui é um grip, para você pendurar ela em uma caixa, em algum lugar, você prende aqui, já vem com o suportinho, você põe em alguma mochila, alguma coisa, cabo micro USB para carregamento e o cabo auxiliar P2, para você fazer funcionar ela via cabo e não através do Bluetooth. Bom, a caixinha ela é bem discreta, emborrachada, é bom que isso aqui protege bem no caso de alguma queda, algum acidente, vem com esses 4 pezinhos aqui, para você manter ela em cima de alguma superfície, ela fica bem presa, não escorrega. Aqui atrás o que temos? Temos o botão liga-desliga e uma entrada de áudio, aqui é a entrada, você entra com o cabo P2, para você quiser tocar a música do seu smartphone e aqui temos uma saída de áudio para você conectar uma outra caixinha com potência de saída de até 4 ohms e aqui a porta micro USB para carregar a caixinha. Na frente aqui não temos nada, só os alto-falantes e essa tela em cima, temos um furinho aqui que é um LED, para mostrar quando está carregando, o LED acende e eu acho também que é a entrada do microfone, que ela tem microfone para chamada. Aqui temos o botão para atender chamada, aqui o botão play e pause de música, se você estiver tocando música do seu smartphone pelo Bluetooth, você aperta aqui ela pausa ou dá o play na música, volume mais e volume menos. Na verdade, a função principal dele é a música seguinte e anterior, se você apertar só uma vez, para você aumentar o volume, você precisa pressionar o volume mais ou o volume menos para poder usar. eu já dei uma fuçada nela aqui, ela vem com borracha aqui de proteção, eu consegui tirar aqui, só para vocês terem uma ideia de como ela é e também eu consegui tirar essa tela aqui dela de proteção dos alto-falantes, então eu consegui retirar a tela aqui, perceba que ela vem com dois alto-falantes e um, não sei como que chama isso aqui, subwoofer, sei lá. Eu vou ligar ela aqui, eu estou sem smartphone aqui no momento, mas eu vou conectar ela aqui aqui no tablet, aqui o botão liga e desliga, ela fez um barulhinho, bom, já encontrei ela aqui, vou conectar aqui, perceba que ela faz um barulho quando conecta, dá um apito, vou ver se eu acho algumas músicas aqui sem direitos autorais, aqui no YouTube tem algumas, só para vocês terem ideia do som. Eu vou ligar, 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 eu É isso aí gente, chegamos ao fim de mais um vídeo Esse foi o vídeo da CRDC Smart Uma caixa de som Bluetooth Potente, barata e de qualidade Se você gostou do vídeo não esquece de dar um like Se inscrever no canal aqui embaixo Que vai vir mais novidade por aí Vou deixar o link da caixa aqui na descrição Pra quem estiver interessado e quiser comprar Beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo Fui!